O diretor-geral do Cefete RJ, Maurício Mota, destaca a importância dos avanços tecnológicos na educação e a necessidade de investimentos em setores como saúde, segurança e saneamento básico como prioridades para os próximos anos. Eu sempre falo, acho que todos nós já conhecemos, que tem a ver com os direitos constitucionais de qualquer cidadão, então eu diria que a prioridade, ou as prioridades, porque eu não eligeria uma única prioridade, ela passa por investimento em educação, segurança pública, saúde, na sua forma mais ampla, incluindo também a questão do saneamento básico. Só para dar um exemplo, como eu citei, o Cefete é um dos maiores formadores da área de turismo, e a gente sabe que tanto a capital quanto o Estado, vários municípios têm a vocação para a economia baseada no turismo, mas como é que você pode promover e desenvolver o turismo face, por exemplo, à violência urbana ou na falta de capacitação desses profissionais? Então, a gente vê que quando a gente elege uma prioridade, são várias, é uma cadeia, porque uma coisa interfere na outra, pensando no turismo, no desenvolvimento industrial, passa por educação, passa por segurança pública, passa por saúde. Falando um pouco, o que eu trago aqui é um pouco da minha vivência como cidadão da capital, industrial, mas também a percepção como dirigente de uma instituição que tem unidades também no interior. Mas, por exemplo, a questão da mobilidade urbana nos grandes centros, isso é essencial. Não dá mais para a gente permitir que um trabalhador leve de duas para ir e duas para voltar ou quatro horas em transporte para atingir o seu trabalho. Isso, em qualquer parte do mundo, isso não é razoável. Então, passa pela mobilidade, por investimento em ciência e tecnologia, se eu puder aqui elencar, a questão da criação de ambientes de inovação, Geisa. Recentemente, nós atuamos em contato com o relator da lei, a 9809, estivemos com o relator apresentando sugestões, e a lei agora é promulgada. Eu acho que é um instrumento importante para que a gente possa alavancar o desenvolvimento da nossa região, do nosso Estado. E também, já há alguns anos, na administração pública, eu diria, não é fácil, mas a definição dos arranjos produtivos em cada região. A própria pandemia mostrou, por exemplo, a necessidade, no Rio de Janeiro, por exemplo, de um povo de saúde. Quantos insumos nós não conseguíamos comprar porque dependíamos de um único país? A questão do polo do mar, que já foi várias vezes aventado na região da Costa Verde, falando de Itaguaangra dos Reis. Quer dizer, a questão da nossa capital, investimento em cultura, em lazer, entendendo que isso também promove renda para a população. Então, eu vejo que é um grande leque que a gente pudesse falar de prioridades, mas se é tudo, então passa a não ser prioridade. Mas a gente tem algumas coisas que devem ser focadas para que a gente possa desenvolver o Estado do Rio de Janeiro. E aí a educação é fundamental, né, Maurício? Você mesmo citou essa questão da importância de trabalhar sobre esse viés. Como o Cefete pode ajudar nessa agenda de desenvolvimento, né, que tem tantas facetas e tantos setores que precisam ser olhados com mais atenção? Como o Cefete pode atuar em parceria com os deputados, com o próprio executivo, para poder a gente conseguir assistir esses avanços nesses próximos quatro anos? Olha, acho que o primeiro ponto, já estamos aqui, né, no Fórum de Desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro. Eu acho que é um canal, um local essencial. Então, fica aqui já parabenizando toda a atuação, né, nós temos representantes junto ao Fórum, que é fazer a articulação, a mediação, o diálogo dos diversos atores e aí inserindo as instituições de educação superior, como o Cefete, a RJ. O exemplo que eu dei recentemente, as escolas de engenharia e o Cefete, tem essa característica. Nós atuamos junto ao relator da lei que instituiu o Sistema de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do Rio de Janeiro. Então, eu vejo que a instituição está pronta e quer participar e participa desse diálogo, como também de ações. Então, ações, como a gente fala hoje, a nossa gestão, ela tem um foco muito voltado também para a inovação. Então, eu vejo que não só o Cefete, como as outras instituições, ela quer dar o passo além, além da questão da geração de conhecimento, transferir esse conhecimento, traduzir isso em inovações. Então, eu acho que esse pode ser um mote de articulação, de aproximação com o desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro. Eu queria que o senhor falasse também um pouquinho sobre essa questão das parcerias com os próprios governos. De que maneira, e aí falando especificamente da Assembleia Legislativa dos Deputados, o Cefete pode se aproximar dos desafios que se encontram ao pensar políticas públicas para a diversidade de desafios que a gente tem no nosso Estado para enfrentar? Olha, você tocou num ponto que eu tenho um pensamento bastante prático, talvez pela minha formação como engenheiro, mas eu diria que como educador a gente sempre sonha. Mas é importante também que a gente traduz esse sonho em realidade. Daí, talvez um pouco mais do foco prático de você transportar esse sonho. Eu sempre falo, quando a gente trabalha na educação, a gente trabalha com o futuro, futuro de região, futuro de pessoas, as expectativas de uma vida melhor, e eu acho que esse é um papel e uma responsabilidade muito grande de qualquer instituição de educação, como o Cefete. Então, dessa nossa preocupação de traduzir isso em realidade, hoje a gente vem com vários projetos em que, por exemplo, tanto o nosso aluno quanto o nosso docente pode intervir, interferir na realidade do cotidiano da sociedade, do entorno das nossas unidades, também atuando na educação à distância. Então, eu vejo da importância de instituições como a nossa, no desenvolvimento, está atrelado ao planejamento e desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro, tanto pela formação de nossos profissionais, mas também da utilização do nosso conhecimento em conjunto, como, por exemplo, com a LERJ, face à questão de elaboração de leis, como foi essa, do marco da inovação, que se traduzam através, por exemplo, o grande foco ali da inovação está ali na FAPERG, na questão do financiamento, que a gente possa efetivamente levar essas intenções previstas na lei como realidade para dentro de nossas instituições públicas, sejam estaduais ou federais. Então, o Cefete está de portas abertas nos municípios do nosso Estado do Rio de Janeiro, como também na esfera estadual, através da LERJ. Conta para a gente um pouquinho sobre o Cefete. O Cefete cumpre um papel importante aqui no Estado do Rio de Janeiro, oferecendo também uma formação profissional. Fala para a gente hoje do tamanho, da quantidade de alunos, desse universo que vocês estão imersos. Ok, vamos lá. O Cefete, na verdade, é uma instituição que esse ano completa 105 anos. Ela nasceu basicamente pela educação profissional, seus cursos técnicos, muitos voltados para a indústria. Mas também, nesse ano, nós completamos mais de 55 anos com as engenharias. E também nesse ano, é um ano emblemático para nós, 30 anos do nosso primeiro mestrado. Então, o Cefete, hoje, abrange a formação que vai desde o curso técnico, passando pelas graduações, onde o nosso foco estão nas engenharias, mas também com seus mestrados e doutorados. Para você ter uma ideia, gente, hoje o Cefete nasceu no Maracanã, que é a nossa sede, mas hoje nós temos oito unidades, espalhadas tanto pela região metropolitana, quanto pelo interior do Rio de Janeiro. Para ter uma ideia, eu até faço uma colinha aqui para lembrar dessas oito. Então, nós estamos na região metropolitana, que é a nossa sede, Maracanã, mas também em Maria da Graça, na Baixada Fluminense, em Nova Iguaçu, na região serrana, em Petrópolis, Nova Friburgo, na Costa Verde, em Itaguaí, em Angra dos Reis, e também em Valença. Falei todas. Então, hoje o Cefete é um sistema, sendo a sua sede a maior unidade, a unidade histórica, e com isso nós temos hoje um montante de 19 mil matrículas, tendo uma oferta anual em torno de mais de 5 mil vagas, sendo dessas 5 mil vagas mais de 3 mil nas suas graduações, muito forte a nossa presença, mais uma vez, nas engenharias, e em torno de 2 mil vagas nos cursos técnicos. Para você ter uma ideia do número de candidatos que movimenta, aí a gente pode falar do Estado do Rio de Janeiro, são 28 mil candidatos para essas 5 mil vagas. Hoje o Cefete se constitui num corpo de servidores, de 1.500 servidores, 900 docentes, em que 90% possuem doutorados ou mestrados, 50% com doutorados, 600 técnicos administrativos. Em 2019, existiu um ranqueamento, um conceito que vai de máximo 5, a gente fala normalmente de 1 a 5, que é o chamado IGC, o Índice Geral de Cursos, que avalia todos os cursos de graduação de cada instituição. A nossa instituição tem o IGC 4. O que significa isso? Na Rede Federal de Educação Profissional, no ano de 2019, colocou o Cefete como a melhor instituição da Rede Federal, e, junto com as universidades, aqui no Estado do Rio, é a quarta melhor instituição e a 27ª nacionalmente. Da oferta dos nossos cursos, vou fazer uma síntese, são 83 cursos ofertados, desses 83, 48 de educação superior, 33 graduações, 4 doutorados, 8 mestrados, 35 cursos técnicos. Para você ter uma ideia das engenharias, são 19 cursos de engenharia, falando, por exemplo, na minha área, engenharia mecânica, como também da elétrica e de produção, é a instituição que mais oferta vaga no Estado do Rio de Janeiro, como também temos, para finalizar os cursos, da área de TI, Ciência da Computação, Sistema de Informação, Turismo. O Cefete também é a instituição que mais oferta cursos de capacitação em turismo no Estado do Rio de Janeiro, especificamente em superiores de tecnologia e bacharelado, como também administração e licenciaturas em Física e Matemática. Então, esse é um pouco do que significa o Cefete, além de toda a sua produção, geração de conhecimento, além da formação de profissionais, mas também é missão nossa, ainda mais agora, com essas outras oito unidades, promover o desenvolvimento de cada região em que se encontra inserida a nossa unidade. Os anos de pandemia da Covid-19 trouxeram muitos desafios para a educação de uma maneira geral. Quais foram os principais aprendizados e perspectivas que se abriram e hoje? Quais são os desafios também que o Cefete observa como necessários e importantes serem superados? A questão da pandemia, a gente ainda fica em dúvida se a gente já pode chamar de pós-pandemia, uma vez que a vida das nossas cidades começa a voltar à normalidade, mas ainda temos as questões de contaminação, ainda bem que a questão do agravamento minimizou muito por conta das vacinas, mas isso foi um duro golpe em todas as instituições públicas, e falando aqui, eu falo como representante de uma instituição pública federal, que é o Cefete, isso foi um duro golpe, até porque nenhum de nós imaginávamos a extensão dessa pandemia. Apesar disso, a instituição apresentou soluções, teve o primeiro momento em que todos nós permanecemos fechados, pelo menos seis meses na sua adaptação, mas já no segundo semestre de 2020 e todo o ano de 2021, ela atuou de forma remota, encontrando soluções, talvez não as ideais, mas as possíveis para que a instituição não fechasse as suas portas e continuássemos na formação dos nossos alunos, nos trabalhos, nas atividades do Cefete RJ. O que a gente pode trazer de reflexos dessa pandemia, por exemplo, foi a aceleração do uso das TIC, das tecnologias de informação e comunicação. isso quebrou várias barreiras que muitos de nós tínhamos, por exemplo, da questão da EAD, do próprio trabalho remoto, das relações de trabalho. Então, a pandemia acelerou e mostrou novas possibilidades de atuação da nossa instituição. Como também, face à pandemia, nós encontramos que não é só da pandemia, mas já era uma percepção nossa de uma nova geração, por exemplo, de alunos que já nasce inserida na internet. Eu estou falando que eu fui ex-aluno do Cefete e hoje o que eu encontro no Cefete era muito diferente de décadas atrás. e a própria postura desse aluno. Então, esse é o desafio de todas as instituições, de mostrar para esse aluno, por exemplo, que apesar de você ter um buscador que te traz informações, uma formação profissional vai além disso. E você precisa se aprofundar, você precisa ver os detalhes, mas como seduzir, como motivar o aluno que não seja aquela forma clássica de formação. Só para a gente finalizar, qual a importância de ter o assento aqui no Fórum de Desenvolvimento e participar ativamente desse debate, dessa discussão? Recentemente, a gente teve várias atividades em que o Cefete estava presente, mobilizado, trazendo aí todo o seu conhecimento e aportando principalmente as expectativas também do setor educacional a respeito do desenvolvimento. Então, por que é importante participar do Fórum e ter esse espaço permanente de discussões? Eu acho que o primeiro ponto tem a ver com o Estado democrático, não é, Geisa? Uma instituição como o Cefete poder participar, dialogar com a esfera estadual, com os seus parlamentares, é essencial. Nós representamos parte, como eu falei, dessas expectativas de uma população que está inserida, sejam os nossos servidores como principalmente os nossos alunos, de um Estado melhor, de uma sociedade melhor. e a gente levar a nossa visão nesse diálogo junto aos parlamentares, eu vejo que ele consolida o Estado democrático, como essa articulação otimiza com as vivências, as experiências, as dificuldades e desafios de cada um desses atores, entender os limites de cada uma dessas esferas, é importante para que a gente possa construir um planejamento efetivo para o nosso Estado. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri